Eu sei que você quer alguém pra apresentar pros pais Postar uma foto junto nas suas redes sociais Viajar vinte semanas, combinar os pijamas Beber no mesmo copo, comer no mesmo prato Desculpa, eu sou o cara errado Eu não nasci pra ser mozão Nasci pra ser contadinho Meu coração só é feliz sozinho Eu não nasci pra ser mozão Nasci pra ser contadinho Não quero te levar pro mau caminho Eu não nasci pra ser mozão Meu coração só é feliz sozinho Eu não nasci pra ser mozão Nasci pra ser contadinho Não quero te levar pro mau caminho